Olá, tudo bem com você? Sou o Zé Rei, vou estar gravando um vídeo aqui da cidade de Patinga a Belo Horizonte, aí se você gostar já deixa aquele gostei aí para estar ajudando a fortalecer o canal, beleza? Saindo de manhãzinha, hoje é 28 de julho de 2023 os membros é sexta-feira vai trabalhar vamos para passear vamos lá mesmo aqui é bairro Caçula né Avenida Minas Gerais, saí lá do bairro Canaã em 100 metros, faça uma rua alegre à direita prepare-se para entrar à esquerda na roda pode entrar em 210 metros pegando a terceira saída na linha do bairro Canaã em 100 metros entre a esquerda na roda pode entrar na terceira saída na linha do bairro Canaã 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 prepare-se para atravessar a rotatória em 510 metros de 200 metros pegando a primeira saída na linha do bairro Canaã do bairro Canaã prepare-se para atravessar a rotatória em 200 metros pelaaya o bairro Canaã o bairro Canaã pra atravessar o bairro Canaã o bairro Canaã o bairro Canaã é um o bairro Canaã seremos lhe em 1º A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora são seis horas e vinte e nove minutos. Acho que esse aqui ia passar também, final fechado, mas não é bom arriscar não, né? Aqui é o bairro ferroviário. 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 O choque fica à esquerda 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 301 Minas Gerais O trem, o cargueiro A esquerda O trem da Vale Olha o tubão aí E olha esse tampado, esse aqui está tudo tampado Vai ir né, cresce demais Vai chover Também fica tendo os quebra-mola É Para evitar de pular quebra-mola Pular quebra-mola não é nem bom não A gente vê mais Expensão Seis 100 100 Andando a 100 Nem parece Nem parece Até passou já um pouquinho É Parece que volta com o reino Parece que volta com o carro É É Um pouquinho É É É É Quebra-mola Isso daqui É igual a bolota Aqui A polícia lá tem um pouco de estração Estrada de Minas É É É Aqui já está bonito É Esse aqui O pó Não fica nem bonito É Ali é 381 Sob Timote Ali é 381 Sob Timote Ali é 381 Sob Timote Ali é 391 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 Sob Timote tem a impressão que é daqui? era quantos quilômetros? não era muito não, quer ver quantos quilômetros que andou aqui? andou 28 quilômetros é que até longe em Patinga aí foi de 28 a frente aparece nele do olho é ele tem um porcinho tipo 28 e meio já está cheio ele é de Guaraçu ele é de Guaraçu ele é dessa distribuidora é da fábrica ele é ele é de Guaraçu ele é de Guaraçu não ele é de Guaraçu ele é de Guaraçu ele é de Guaraçu E aí E aí E aí Aí também tem que colocar você vai ficar balangando, tem esse pano aqui esse pano ai ela é filha né Ei Tetefa, ta bem ai Tetefa? Hein? qualquer coisa você fala ai vamos dar uma paradinha você fala que nós para a filha dela ta ai a filha dela ta ai a filha ta ai na frente na frente vai apertar é o clube de gente traga o Renato não é bem também o que muda é de acostumado no lugar é bem o jacarezão carro aqui prepare-se para manter-se a esquerda em 800 metros na BR 381 ok, obrigado prepare-se para manter-se a esquerda em 300 metros na BR 381 em 100 metros, mantenha-se a esquerda na BR 381 ali tem que parar ali, pesar dirija por 29 quilômetros tem mais tem mais não tem tem não desativado depois vai coisar arrumar a verra duplicar tudo ai tem nada mais não só que se acabar de duplicar que ai vai arrancar o couro carreta de eucalipto ai eles vão começar a arrancar o couro vai cobrar pedagem vai cobrar todo mundo se eu cozinhar vai pagar passar pela estraga BRF precisou 191 só ligar é 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 Sobre Antônio Dias. Fechou o portal? Fechou, né? De fim, deixei nada. Já agora a sua esquerda. Bonitinho, tá na cidade? É. É. Uma hora de fazer passeio. Se é a sustentação de cima. É procurar o que tem lá. É se passa o dia, almoço, se não for dano lá. Uma hora de fazer passeio. É. É procurar o que tem lá. Então vamos lá. para melhorar não, pode não, o que esperar? porque tem tem um pouco triste depois ver o que ele está triste tem uma curva na roça a rada passou põe esse trângulo só que esse ponto trângulo aqui já comenta a parte da duplicação ele está fazendo a parte de cima está posicionado a cabelo aqui está bem arrancou já com esse caminho todo vamos lá uma balona uma balona engraçado, não arrumou passa tanto caminhão carreta e carro ah tá certo vai recapiar ele cortou ele arrancou ele curta essa buraqueira aqui arrancou aqui, arrancou lá de lá esse pedaço aqui ele está vai arrumar pode ser ele está arrancando o velho e passando o novo não está dando aquela certo depois desse transtorno aqui na viagem na viagem na viagem na viagem ele vai arrumar ele vai arrumar essa ponte você está acima do limite de velocidade na viagem ele vai arrumar ela vai arrumar ela vai arrumar ela vai arrumar ela vai arrumar você está acima do limite de velocidade você está acima do limite de velocidade ela vai arrumar 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 Gostei aí, vai passar dentro do túnel agora Ainda sai aqui porque é mais boa Não é esse aqui, né? É só de novo Prevale-se para o Brasil, a sua forma atenta em 320 metros Acho que é novo, esqueci Entra na próxima, você vai surfar na esquerda Não é difícil Dirija a cor 20 km Sozinha está parecendo Estendendo, demora demais Quanto tempo você mexe? É, não é rápido assim não Fica a vez com o Q2000 e... Fica com o Q2000 então É, eu acho que foi Esse valor que deixa estranho Tá com isso Vou terminar aí Muito bem Vou terminar, vai ficar boa demais a aplicação Ainda é sobretudo no Dias É, a parte É, é a parte É, é a parte É, a parte É, é só dormir É, é por isso que o país deu Quanto maior ouro, se a gente maior você mexe com o chão Bem, eu vou lá. Não estou sozinho depois É igual na roça 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 . 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 fazer fogão além com forno, sem o forno, tem fogão portátil também né, você quer colocar em um terreiro, depois se quiser guardar aí para guardar, simples, mas é bom, eu usava ele, lá no canal primário, se eu lembrar vou estar deixando o link na descrição aí, é Moisés Reis tá muito na curva, não vou não não, porque é melhor fazer carreira muito comprida e tem mais carro para frente é melhor ter um pouquinho de paciência né é bom se houvesse uma pista é bom fazer igual de ônibus, a pista é só de carreira, as outras só para carreira ele vai duplicar, aí vai ficar mais o que acontece que aí a pessoa pode escolher, passa por qualquer um, tipo um caminhoneiro ou outro é tá, oi aí ó, 7 horas e 20 minutos, solzinho já garinhando aí né para todos aí ó melhora até a imagem é sim estou botando placa tem aí enfim ali que aqui né ó 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 aqui tá novo, deu um probleminha aí, o deck foi mal compactado né, desceu, que cedeu esse trechinho, parece que perdeu um tono diesel, é bom isso, vai encaixar passar debaixo de mais um túnel esse é o quarto ou o terceiro? terceiro terceiro né é esse aqui que tem o cabra-mola aí, o quê? não, mas o cabra-mola não saiu é isso mesmo, é na saída, é, esse aqui tem na entrada, tem na saída é esse aqui, o quê? assume o quê? é isso mesmo? as perras das pornotas do vidro Passando dentro do túnel Você passa, você tem que pegar o telefone, mas só os túneis Túnel tal, túnel tal Aí dá vídeo curto, aqui é vídeo longo, pessoas que passam dentro do túnel Você tem um barro, você tem um barro Eu não vou, você tem pra lá Você tem uma areia Passando aqui, desceu É, uma areia Uma areia Precisa para fazer uma curva leve à direita, em 800 metros, na BR-380 Tá? Você tem uma buce Tá? Aqui Tá? 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 Não estou tão mais forte A CIDADE NO BRASIL 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 É um minhocão A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Sobre Nova Era 381. 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 dias, né, revisão direitinho, você pode ir em qualquer lugar nele, meu filho, teve um que deixou um comentário, não sei quem, não lembro quem mais, ele falou que tinha um Celta, só que estava com medo em Belo Horizonte com ele, não, pode ir tranquilo que eu tinha um coxinho, eu até comentei com ele lá, eu tinha um coxinho, eu fui várias vezes nele Belo Horizonte, já que a pessoa parece que tem silva, parece que o carro não vai, não vai aguentar, né. É na frente aqui, ó. É na frente, a pessoa passa correndo e pula. Eita, mira direita. Eita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL NA CIDADE NO BRASIL ASKS Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então 7 horas e 43 minutos. Não sei o dia que você vai assistir esse vídeo. E a hora, né? Hoje é 28 de julho de 2023. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma lupada Pela vista de Minas E aí tem um fusca na laje É E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 lembrando que a gaveta está no cozinho, a carreteira está na gente descer na serra, carro na frente, tem um motorista doido, e quando descer na frente você parar uma carreira, não para não, você esmaga a gente todo, pneu meu filho, você não tem como você andar, tem o outro na frente e está parando? não sei, será que é na? descer os, os preencheinamentos tem carro, tem carro, não estou vendo nada é que está dando seta, será que deu um probleminha, deu piscaleta e parou um lugar ruim demais, nossa, na curva, na curva aqui ó não pode andar, tem que esperar isso na frente, não, a não sei, é que é carro bom, que está curando, não está vendo aqui ó, deixa eu ver e essa aqui da banca da ceboinha, só com carro bonito baixa até esquenta, falei que você ia ir, não baixa, jogar o ar quente para a brisa, deixa aqui ó, coloca para desembaçar meu filho, você vê que não fica embaçando não malitung um braço entre fico aí se eu botei muitos coelhos assim, tem que pegar é ouro de carro ele fica rodando tem que pegar aí botei com o seu nave assim, tem que pegar a câmera na hora, estou falando assim esse aqui é só as carretas aí não acabou aí você vai ver por aqui ainda mesmo é, vai, eu posso fazer não, você nem precisa desbloquear o telefone você vai lá na rua, quase assim não precisa desbloquear não, não precisa filmar não entendeu né você vai lá na rua, na rua, na rua, no 4, no 5 não precisa se é o ponto de alexão eu vou dizer não sei o que eu estou falando não sei o que eu estou fazendo é, mas o que eu estou fazendo não sei o que eu estou fazendo não sei o que eu estou fazendo eu estou fazendo Não, ele tem a pisa de baixo Olha, aqui já melhorou a soca Olha, um tapete Está vendo a vida radar não Colocou um pouco a vida radar e não está avisando Ela fala que está assim Aqui é o outro, o pequenininho Caminhão quebrado Pequenininho Radar, ele dá até tantos metros Só que acho que depois que atualizou ele Agora está usando O que é o quinto? O que é o quinto? O que é o quinto? E aí 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 Vamos lá. 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 no zoom, a imagem fica melhor. Se você coloca mais zoom, a imagem não fica tão boa, né? Pega a segunda saída em direção a Belo Horizonte, depois se dê em frente. Se dê em frente. Cegonheira, tá? Vai ser esse carro de batida. E aí, tem um... ...mada de aqui, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ele chega cedo apressado não é isso não é isso não é isso não é isso não chega a ser forçado não é isso não sabe o ouvido? não é isso ah, fica atento não é? ok só no não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Como no Rio Grande do 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 a Dilso de Patinga também Isaías Isaías os pais dele, eu não me engano se mora na Chaco Madalena ele é de que Patinga, mas mora em São Paulo Isaías obrigado também Isaías sempre está deixando comentário Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A pera ali, começou a cair de dentro, ele ia quebrar a roda, corta o pneu. A pera ali, começou a cair de dentro, ele ia quebrar a roda. A pera ali, começou a cair de dentro, ele ia quebrar a roda, corta o pneu, corta o pneu, corta o pneu, corta o pneu. A pera ali, começou a cair de dentro, ele ia quebrar a roda, corta o pneu, corta o pneu. A pera ali, começou a cair de dentro, ele ia quebrar a roda, corta o pneu. Deixa aquele like aí. Não vou te pausar, demorou falar. Você pode falar, perde aí, o vídeo é um vídeo curto, né? Pode deixar o like aí, compartilhar também, né? Eu agradeço aí. Seja sempre bem-vindo aí. Seja sempre bem-vindo aí. Tem que sair depois de minutos, você fez bom aí? Tem que sair depois de minutos, você fez bom aí? Quatro minutos. Hã? Quatro minutos. Mas pode sair uns vídeos curtinhos. Vamos salvar isso aí. Umzinho mais curtinho, a pessoa gosta. Um, bom, bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?